Pessoal, noite de quarta-feira, eu tô aqui em frente à delegacia, noite de quarta-feira. Edson, como é que tá você? Tudo bem, né, senhor? Macho, velho, tu ficou quantos dias preso aí? Semana, velho. Junto com a Muriçoca? Isso. Tinha Muriçoca? Bastante. Ei, fala a tua história aí, cara, que tu tá me contando aí, tem muitos cabavé que tá por aí, e sai e termina deixando a vida enrolada. Acabou de falar, se tá devendo pensão, vocês pagam, porque nem é pra quem quer não. Aqui dentro, é doloroso. Como foi que você foi pego? Fui pego na brisa da Federal. Sim. Aí eles pediram documento, eu apresentei o documento, eu constataram que tava com um pedido de prisão aberto, aí me trouxeram pra cá, não fizeram nada comigo, fizeram... pedir depoimento, pedir meu depoimento e me levaram pra cá, e ficou uma semana aí até pagar a pensão, depois que paga eu tenho de pé, assim, de quanto não paga... Quantos meses você tá devendo, é pensão o que, alimentícia? Quantos meses você tava devendo? Três meses. Três meses. É o próprio sistema que... Ou sua ex-mulher lá denunciou, como foi? Foi a minha própria mulher mesmo, ex-mulher. Sentiu falta, o dinheiro não caiu na conta? Não caiu na conta. Aí ela foi e procurou a vara, né? Aham. A vara lá do Rio. Aí acabou dando parte, né? Como tava devendo. Aí tipo, não tava pedido de prisão aberto. Aí acabou vindo pra cá aí. Aí foi até hoje aí. E nesses três meses você não entrou em contato pra fazer um tipo, um acordo, conversar com ela que não tava pagando, ou você ficou sem contato? Não, nesses três meses foi o seguinte, eu tava até pagando a ela, mas não tava registrando. Dava na mão e ela deu uma de doida. Olha aí, rapaz. Deu uma de doida e acabou me... E agora no caso tem que ser no depósito, então? Agora tudo depósito, mas tudo certinho agora. É, tu tem quantos filhos com ela, macho? Têm três filhos. Três filhos, tão grande já? Têm três e oito e cinco. Já tem quantos anos separados? Quatro anos separados. E tu vai pagar até quantos anos? Até ficar mais adulto. A menina até 21, a garota até 18 e a mais nova até 21. Caraca, velho. Vem cá e aí, o valor assim por mês, tu tá mandando quanto? Cara, eu acordo agora junto com o acordo, eu tô pagando o valor de 980. E aí, cara, é tu que fala o depósito ou já vai descontado? Direto não, direto a folha. Vai direto a folha? Direto a folha. E aí não vai ter mais problema, né, cara? Não, graças a Deus, não. Parou, quanto? Rapaz, tu tava indo pra onde? Pra ir pra Petrolina, saí do Rio, três dias de viagem, pra Petrolina, quase chegando no meu destino. Porra. Federal pra rua. Você ficou até assustado assim, sem saber? É, porque eu não sabia que tava pedindo prisão aberta. Então, e você, os cabra que tá devendo aí, o que é que você diz pra eles? Ó, rapaz, orientação de carioca. Paga a pensão, senão é barril, barril dobrado, filho. Aqui é barril dobrado. O Mourinho Soca não deixa aqui por vir jeito nenhum. Tu não sabe quando é dia, não sabe quando é noite. Caramba, velho. Aqui é barril. Essa ordem de fazer filho e deixar pra lá, acabou, né? O cara tem que ter cuidado, né, macho? É, tem que ter cuidado. É, porque a casa cai. Caso um dia a casa cai, é isso aí. Ok, então, valeu, tudo de bom pra você, viu? Obrigado. É isso aí.